Mais um cigarro se apaga Mais uma noite passou Mais uma vez a saudade Dentro do peito ficou Mais uma vez a lembrança Lembrança de quem amou Mais uma vez a esperança De quem foi e não voltou Assim eu passo meus dias E as eternas amargões Assim fugiu a alegria Assim fugiu meu amor Cada cigarro que apaga Leva pra longe essa dor Toma a fumaça que paga Paga também essa flor E as eternas amargões